Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá, amantes de pizza de todo o Brasil. Estamos aqui para mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Oi gente, eu sou a Dani Monteiro. Oi, eu sou o Gustavo. Oi, eu sou a Jéssica. Estamos aqui hoje com a Dani para falar sobre banco de dados. Depois do último episódio super legal sobre engenharia de dados, hoje a gente vai focar só em banco de dados. Mas antes, pausa para os recadinhos. Bom pessoal, o primeiro recado é que o André Sté escreveu no Hackernon sobre as principais demandas do mercado de ciência de dados se você quiser se tornar um ciência de dados mais interessante para as vagas. O texto está em inglês, no Medium, mas é bem legal, vale a pena dar uma conferida. A gente também quer divulgar o projeto Meninas na Ciência de Dados, da professora Carla Scherri. O projeto está tentando captar recursos para comprar lanches, camisetas e visitas técnicas para 27 alunas do sexto ao nove ano de cinco escolas públicas. Vamos ajudar? O projeto Serenata de Amor, também, um dos nossos queridinhos aqui do Pizza, completou três anos e está com um projeto novo, Embaixadoras. A ideia é espalhar a ideia de dados abertos e comunidade por todo o Brasil. Como embaixadora ou embaixador, você vai ajudar a construir comunidades de colaboração em todo o país. Não precisa ter experiência prévia, é só ter força de vontade. A gente vai deixar o site lá na nossa página, é só entrar e conferir. Por fim, a Natália Mazotti, da Escola de Dados, traduziu para português o texto da Andrea Jones-Roy, professora da Ciência de Dados da NYU, na Universidade de Nova York, sobre ceticismo em relação aos dados. O título em português é Sou uma cientista de dados, cética quanto aos dados. O texto é bem legal, fala sobre os tipos de erro que os dados podem conter, e como nós, cientistas de dados, não podemos nos esquecer desses erros, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar de confiar nos dados para embasar as nossas decisões. Muito legal. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece do pizza, entra lá no nosso canal de Telegram, que a gente não faz spam, mas sempre tem notícia quentinha. Também, como sempre, agradecer o Data Bootcamp por todo o apoio. E lembrando você que quer aprender mais sobre ciência de dados com professores de altíssima qualidade, faz um curso no Data Bootcamp que você vai ver a diferença. E lembrando que cada vez que você faz um curso com o Data Bootcamp, você também ajuda o Pizza de Dados a ir mais longe. Bom, gente, a gente está aqui com a Dani Monteiro, que tem um monte de história para contar para a gente, um monte de certificação e não sei o quê. Dani, fala para a gente um pouquinho sobre você, o que você faz, quem você é e sua pizza favorita. Cara, minha pizza favorita eu gosto de todas, cara. Eu tenho problemas assim, porque eu sou uma pessoa que curte comida. Eu detesto academia, mas eu curto comida. Isentona, Dani, não pode ser isentona assim não. Não tem essa e gosta de todas não. Qual que é a favor da comida? A portuguesa eu acho que é a top. Mas não desprezo nenhuma das outras. Muito bem. Acho que a portuguesa já saiu aqui no episódio. Nossa, não lembro. Não lembro, mas é uma boa. Eu sou contra a portuguesa, eu sou contra a portuguesa. Não vou mentir para você não, Dani. Como assim, Gustavo? É, velho, sei lá, não combina comigo não. A pizza que mais agrada, galera. Eu sou mais produto nacional, então. Ai, amado. Ai, quem que sou eu, cara? Eu sou uma pessoa que não para. O que mais? Eu gosto muito de dados. Então é muito fácil você me ver mexendo com SQL Server, depois com MongoDB, depois com Neo4j, depois com Oracle. E tá tudo bem. Porque eu curto bastante. E sou muito curiosa, cara. Eu falo que eu vou dar uma pausa, mas aí eu descubro uma coisa que eu quero estudar. Super me identifico. Sabe assim, tipo, quando eu terminei o mestrado, eu jurei que eu ia começar a ler Júlia. Sabe aqueles romances de banca de jornal? Sim. Então, eu queria ler esse tipo de coisa. Nossa, não passou um mês, eu já tava estudando de novo. A vergonha na cara é zero. Eu curto muito. Gosto muito de trabalhar com dados, mas aí eu descobri que eu gosto muito de pessoas também. Então, eu sou uma pessoa de abraços, manja, que gosta de estar no meio das pessoas. E aí, acho que isso acabou me levando muito pras comunidades. Porque, assim, eu passei três anos me matando no mestrado. E aí, eu defendi numa quarta, na quinta, eu vim trabalhar e tudo continuava a mesma coisa. Sabe quando você para e pensa assim, e aí, valeu do quê? Três anos não serviram pra nada. Se eu ainda tivesse tido um super aumento, mas nem isso. E aí, eu resolvi que eu queria dar aula. E eu falei, ah, eu acho que se eu der aula, eu vou gostar. E aí, logo em seguida, eu me inscrevi pra ser voluntária no Minas Programa. E, puta, sabe quando você se acha? Eu falei, cara, acho que é isso que eu gosto. E aí, em seguida, eu fui dar uma palestra, aí veio outra, outra. Aí, eu comecei com o blog, e aí, eu acho que eu parei mais. E eu acho que é o que eu gosto mais, assim. Quando eu consigo juntar pessoas e dados e bancos de dados, é a minha paixão. Então, tô no lugar certo, né? Cara, total! O problema aqui é que, assim, esse episódio é capaz de durar 10 horas e vocês vão ter que me mandar parar de falar, entendeu? Não tem problema, podem mandar, tá? Show, é assim que a gente gosta. É, assim que a gente gosta. Mas, Dani, fala um pouquinho também do seu blog. O que você escreve nele normalmente? Como é que é o endereço dele? Faz aí o jabá. Ah, o meu blog é DB4Beginners, de b4beginners.com. O blog nasceu porque, cara, eu comecei a ver que a galera que tá começando a desenvolver tem uma baita dificuldade com banco de dados. E eu acho que, muitas vezes, quando quem sai da faculdade, aprende banco de dados da pior maneira. É sempre na dor. E aí, eu falei, eu acho que eu consigo explicar de uma forma mais simples. Se eu tiver uma sequência, então, um tópico por semana, quer dizer, agora é de tópico a cada 15 dias, mas, e se eu conseguir explicar, dar um exemplo de forma mais simples? Então, essa que foi a ideia do blog. Então, ele é focado em desenvolvedores de antes. Normalmente, eu pego um assunto. Desde a instalação, conceitos básicos, até uns tópicos um pouco mais avançados. Mas, ele é sempre bem, eu tento ser bem sutil e tento explicar as coisas de uma maneira que seja mais leve. Eu acho que a gente tem o erro de achar que a tecnologia é sempre aquela coisa pesada, delicada, que vai gastar milhares de horas. Não, não precisa ser assim. Todo mundo tem o direito de ter afinidades com uma ou com outra área. Mas, conhecer, saber os conceitos, pô, isso não precisa ser chato. Essa que foi a minha ideia com o blog. É uma coisa que eu adoro, porque, também, às vezes, eu esqueço, cara, eu tenho memória de peixe beta. Escrever é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, é assim, tipo, é um prazer mesmo escrever o blog. É uma coisa que me faz feliz, também. Nossa, eu precisava desse blog aí quando eu tava na faculdade, aprendendo a otimizar a query no banco de dados da pior maneira possível. Só sofrimento. Então, a maioria da galera é no sofrimento. E é tão divertido. Então, já falando, assim, pra iniciantes, né? O que que você recomenda, assim, que é o mínimo que as pessoas deveriam saber sobre banco de dados? Cara, eu acho que é essencial conhecer modelagem de dados. Porque quando você consegue fazer um modelo, quando você consegue expressar a sua ideia, você tá com meio caminho andado, importa qual vai ser o banco de dados que você vai escolher. Tem o erro, né? Principalmente, quem tá começando... Isso, acho que nem diria que é um erro de quem tá começando, né? A gente vive uma ideia errada de agilidade nos lugares que a agilidade entrega rápido. Então, a última coisa que o pessoal tá se preocupando é em modelar um banco. E quando você modela, você é obrigada a entender o negócio, entender o que você tá atendendo, e aí você consegue chegar a soluções muito melhores. Então, a modelagem, pra mim, é essencial. E a maioria dos projetos que eu atendo, os projetos que eu vejo que falham, eles falham porque eles não foram modelados. Então, é essencial. E é super divertido. Gente, modelagem não precisa ser aquela coisa chata de fazer diagramas no ML ou fazer um diagrama em entidade de relacionamento em todas as formalidades, convenções e assim. A gente pode pegar um papel e desenhar os quadradinhos, mas eu preciso sentar e entender o meu dado, né? Entender como aquela informação se relaciona, como é que aquela informação tá inserida no contexto de negócio. E pra isso, eu, particularmente, abro mão dos padrões muitas vezes. Primeiro eu entendo. Depois, se for necessário, eu passo pra um diagrama formal. Mas quando eu vou pro diagrama formal, eu já entendi aquilo que eu tenho que fazer. Antes da gente continuar, dá uma ideia. Tem muita gente como eu, por exemplo, que não tem ideia de como é o diagrama formal e de como não é o diagrama formal, como que são as alternativas. Como que funciona a modelagem tradicional e quais são as alternativas que a gente tem hoje pra não seguir esse modelo tão, assim, um pouco mais detalhadamente? Então, normalmente, a gente usa o diagrama entidade relacionamento, né, pra modelar um banco de dados, principalmente os relacionais. Eu tenho lá a representação das entidades, dos atributos e como que essas informações se relacionam. Outra possibilidade é usar um diagrama da UMR, que eu também já vi gente usando um diagrama de classes pra representar um banco de dados. Um diagrama que não é tão formal, cara, pode ser um desenho num quadro branco, um monte de quadradinho, desde que você expresse aquilo que você entendeu. O diagrama entidade relacionamento, por exemplo, ele tem algumas regras, como que você representa a cardinalidade, como que, por exemplo, eu tenho uma entidade de pedidos, quando um pedido tem itens, quantos itens um pedido pode ter. Esse tipo de coisa, eu acho que convença muito mais você desenhar. desenha, coloca no papel, mostra isso pras pessoas do seu time, troca ideia com quem tá perto de você, porque às vezes você não viu. Então, por isso que nessa etapa, eu acho que os rabiscos, literalmente, são muito valiosos, porque é um meio de você mostrar aquilo que tá na sua cabeça. E nem sempre você falando vai ser muito claro pro resto do seu time. Gosto de fazer essa divisão. Tem lá o ML, tem o diagrama entidade relacionamento, são legais, são úteis, acabam fazendo quando a ideia tá mais fechadinha, mas eu gosto dos rabiscos, cara. Tem esse problema e os rabiscos me ajudam bastante. Nossa, eu lembro quando eu tava estudando na faculdade, que uma das coisas que eu mais fazia, assim, meu professor gostava de pedir pra gente modelar muitas coisas e fazer diagrama de entidade, relacionamento e tudo mais, porque fazia parte do processo de aprender e tudo mais. Mas eu gostava de desenhar, tipo, quase como se fosse um fluxograma de como as coisas se relacionavam, porque me ajudava a entender muito mais o problema que eu tinha que modelar no banco do que desenhar logo de cara o padrão, né, de entidade de relacionamento. E, assim, né, essa coisa do desenhar é, tipo, fundamental pra você entender o dado em qualquer situação, principalmente quando você, tipo, tá começando com uma base nova, né? Exatamente. É, as chances de dar errado sem você desenhar, sem você estressar, a ideia é muito grande. Então, eu particularmente, eu gosto bastante de rabiscos no geral. Acho que uma das coisas que eu mais fiz desde que eu comecei nessa nova empresa que eu tô, pegar coisas complexas que não estão desenhadas, não tem um fluxograma bonitinho, assim, do que que tá acontecendo e fazer fluxograma de coisas que já existem, né? Mas pra eu entender. Então, acho que isso é válido até depois que o negócio isso já tá feito pra você entender como é que o sistema funciona como um todo, né? Eu particularmente gosto bastante. Mas conta pra gente um pouquinho como que você foi parar no mundo de banco de dados. Como que foi essa história até você chegar no ponto de falar não, eu quero fazer esse blog pra ajudar as pessoas que querem aprender sobre banco de dados. Vocês vão dar risada, né? Eu nunca quis trabalhar com banco de dados. Banco de dados e eu acho que foi o universo que botou a gente perto um do outro. Eu queria fazer fisioterapia, na faculdade. Meu Deus! Então, o que que ia fazer em medicina? Deus teve piedade dos pacientes, porque, cara, eu não queria me matar. É sério. Mas aí, tipo, eu não tinha grana. Quando eu passei no vestibular, a minha mãe falou assim, então, eu não tenho dinheiro pra você ir e nem pra você ficar lá. Aí eu falei assim, ah, não tá, né? Vou ficar, vou fazer mais um ano de cursinho e ano que vem eu vou. Mas aí eu já tava naquelas vou prestar medicina e tal. E aí ligaram na minha casa e falaram assim, então, você passou no vestibular, você não vai fazer a matrícula? Eu falei, ah, quer saber? Eu nunca ouvi falar que ligassem da FATEC pras pessoas pra elas irem fazer matrícula. Já que me ligaram, vou lá. E, cara, assim, no segundo semestre, no primeiro semestre foi de boa. No segundo semestre, eu arrumei o estágio e aí eu já ganhava mais que minha mãe. Então, eu não tinha mais pra onde correr, né? Porque aí eu ajudava em casa e tal, só que todo mundo se ferrava com algumas matérias e eu entendia assim, tipo, aquilo fazia tanto sentido na minha cabeça que eu falava, não, acho que eu escolhi o lugar certo sem querer. E aí no estágio tentaram me deixar fazer o... É da época, putz, eu vou denunciar a minha idade, né? Na época era o VB6 e aí, cara, eu não conseguia fazer umas telas decentes, vocês não têm noção, saiam uns negócios assim muito zoados. E aí, só que eu olhava pro banco, toda vez que eu tinha que fazer uma query, que tinham muitos joys e tal, aquilo não era difícil. Então, como pra mim não era tão complicado quanto era pros caras, eu acabei ficando, sabe? Então, tipo, tudo quanto é consulta que ninguém queria fazer, passavam pra mim. E aí foi meio que natural, porque eu fui gostando de fazer consulta e um tempo depois eu comecei a dar palpite no modelo, isso a gente dá aqui. E eu era a única mulher, normalmente, nos times que eu trabalhava. e isso pra mim nem sempre era muito legal, porque era ótimo pros caras me sacanearem e eu, tipo, trabalhava pra caramba. E aí eu falei, ah, quer saber, acho que eu vou estudar mais isso. E aí eu comecei, eu tirei várias certificações, até que um dia eu falei, cara, eu acho que é isso que eu realmente gosto, mesmo. E foi aí que eu decidi ir pro mestrado, porque eu falei, eu acho que eu achei o que eu mais gosto, então acho que é a hora de eu estudar isso um pouco mais a fundo. E no mestrado, no final das contas, assim, não tinha nada a ver com o que eu imaginava, né? Eu achava que eu ia... Acho que nunca tem, né? Nossa! Você sabe, foi legal, porque a minha pesquisa foi regras de qualidade de dados pra bancos relacionais. E assim, eu aprendi muita coisa a nível de pesquisa, a nível de argumentação, mas era muito engraçado, porque eu sofri horrores. Quando eu entrei na mestrada, é sério. Era muito engraçado porque eu achava assim, cara, eu vou ser mestra e eu sou muito legal. E aí, na qualificação, eu sofri um massacre que eu falei, eu nunca mais na minha vida vou dizer que eu sei banco de dados. Eu fui atropelada. Tanto que eu saí, eu cheguei em casa, assim, tipo, minha mãe me esperando. E aí? Eu falei, eu não quero falar sobre o que aconteceu. Porque até aí, tipo, eu tive a... Assim, eu sempre fui a melhor aluna, sempre ganhei preço, tênios e tal. Nesse dia, eu fui massacrada. Eu acho que eu não estava muito preparada para o massacre, não. Mas foi bom, porque, tipo, até a minha defesa, eu estudei muito, muito, muito. E aí, acho que foi assim que eu caí no banco de dados. Foi meio que... Eu fui chutada. Muito legal. Voltando assim um pouquinho tecnicamente, quais você acha que são os bancos de dados mais relevantes ou pelo menos um que as pessoas não podem deixar de estudar? Olha, eu não diria um, tá? Bancos de dados relacionais, eles existem há 40 anos e eles não vão morrer, né? Então, qualquer pessoa que vai trabalhar com tecnologia, aprenda um banco de dados relacionais. Eu tenho algumas preferências, né? Então, a SQL Server é o meu favorito, mas eu também adoro o Postgres. Então, seriam as minhas duas... As minhas duas dicas, assim. Conheça um banco de dados relacionais. SQL Server tem a versão Developer que você pode baixar, você pode estudar, tem todas as funcionalidades da versão Enterprise. Então, é super bacana, super vale a pena para você treinar, para você aprender. E eu também iria para o MongoDB. Por quê? O MongoDB é o banco de dados no SQL mais usado no mundo. Nos próximos anos, eu acho que ele já é muito conhecido, já é muito estável, já tem muitos casos em produção. Então, seriam as minhas duas escolhas. dicas de sucesso. Eu queria pedir só para a Dani dar uma explicadinha, explicar um pouquinho a diferença entre o que é um banco relacional e um banco não relacional para os nossos ouvintes que também não estão muito por dentro da diferença entre esses dois principais tipos de banco de dados. Ah, isso é lindo, gente. Vamos lá. Um banco de dados relacional, ele pega os seus dados e armazena numa estrutura tabular, ou seja, ele vai ter linhas e colunas e todas as linhas têm a mesma quantidade de colunas. As informações, elas podem ser relacionadas, então eu tenho a ideia da integridade referencial. Por exemplo, eu tenho uma tabela de pedidos e eu tenho uma tabela de itens de pedido. Todos os itens de pedido, obrigatoriamente, vão se referir a um pedido e eu não posso excluir um pedido que tenha itens. Isso é integridade referencial. Então, eu tenho a ideia de uma tabela pai com uma tabela filho e elas estão relacionadas. Só um parênteses, quando eu falo em modelo relacional, não estou falando do relacionamento. Sempre sai essa confusão. Relacional é porque uma relação é representada na forma de uma tabela, isso é um pouquinho de alguns conceitos matemáticos. Quando eu falo de um banco de dados no-sicle, eu estou falando de um banco que não armazena os dados em formato tabular, que não tem integridade referencial também. Agora, banco de dados no-sicle, eu tenho quatro tipos. Cada um dos tipos armazena os dados em um formato diferente. Então, eu tenho os bancos de dados que valem, todas as consultas são feitas em uma chave e retornam um valor. Normalmente, esses bancos são usados como cash e o mais famoso, que é o Redis, eu tenho bancos de dados orientados a documentos. Então, normalmente, é um dado semi-estruturado no formato de um JSON. E aí, a gente já faz um parênteses porque JSON é um padrão, né? Cada vez mais a gente vê as empresas disponibilizando as APIs para fazer integração, para disponibilizar dados. Então, um banco de dados no-sicle orientado a documentos, que é o caso do MongoDB, ele recebe um JSON e armazena os dados nesse formato. Eu tenho bancos de dados colunares, o mais conhecido é o Cassandra, e o Cassandra, ele lembra uma estrutura tabular. Quando eu falo de família de colunas, a diferença é que cada linha pode ter um conjunto diferente de colunas. E eu tenho um banco de dados orientados a grafos. O mais famoso é o New4J. E eu uso um banco de dados orientado a grafos quando eu estou preocupada com a relação entre as entidades. sabe aquela história assim, pessoas que você gostaria de nunca ter conhecido, mas o Facebook traz de volta para a sua vida? Não, é sério. Desculpa. É impressionante. Então, isso normalmente são bancos de dados orientados a grafos, que eu estou vendo a relação entre as entidades, que nesse caso é a relação entre as pessoas. Os bancos de dados no-sicle, eles são bem legais, desde que você use cada um deles no momento correto, porque quando eles surgiram, teve muita gente que começou a falar ah, e os bancos de dados relacionais vão morrer e agora eu quero tudo no-sicle. E aí, não é bem assim, porque poucas empresas, aliás, são tiros do tornozelo, vamos matar todos os meus sistemas relacionais e passar por um no-sicle. Não é assim, porque a gente está falando de formatos de dados diferentes e necessidades diferentes e legados. Então, por isso que eu sempre falo, aprende o relacional, aprende sim a linguagem SQL, não tenha medo de fazer joins e escolhe um no-sicle para você ser bom. Então, por isso que são esses os tipos de banco de dados. Excelente. E na prática, se eu fosse ter que escolher, vou criar um banco de dados novo. Na prática, quando que eu devo escolher um no-sicle e quando que eu devo escolher um no-sicle? Tipo, o que encaixa melhor no e o que encaixa melhor no outro? De uma forma mais prática, assim mesmo. De uma forma mais prática? Depende muito do seu formato de dados, porque tem dados que eles são tabulares e que você recebe em tabelas. Então, esses dados, provavelmente, você vai usar um banco de dados relacional. Os bancos de dados no-sicle, aliás, assim, só voltar um pouquinho, eles têm uma característica que é bem importante. A maioria deles, eu consigo ter mais desempenho colocando mais servidores dentro de um cluster. Então, eu consigo dividir o processamento entre várias máquinas. Um critério importante para escolher qual é o seu de dados é verificar qual é o volume, porque nem sempre você vai conseguir utilizar um banco de dados relacional com o volume de petabytes, por exemplo. Outra coisa, por exemplo, quando eu falo de um banco de dados, sabe o valor? O key value lá, o Redis. O Redis, normalmente, ele é usado por quê? Como um cache, como uma base de dados secundária, onde eu conheço qual é a chave que vai ser pesquisada, porque não tem sentido. Você, por exemplo, no meu site, a pesquisa é por nome do produto. Então, não tem sentido você criar uma chave com o ID do produto, porque ela não vai ser usada. Quando eu falo de um banco de dados colunar, por exemplo, o Cassandra, eu estou falando de um banco que é excelente para grandes volumes de escritas. Então, cargas muito intensivas, elas são excelentes no Cassandra. E o New4J, eu falo quando os relacionamentos entre as informações são muito complexos. Por exemplo, análise de fraudes é um cenário bem legal para utilizar um banco orientado a gráficos. Em termos de velocidade, você chegou a tocar um pouquinho nesse ponto. Quando que o banco relacional ele para de ser uma boa? Tipo, é mais realmente mesmo uma quantidade muito grande de dados? Seria tipo isso? Olha, um cenário aqui onde eu gosto bastante de passar para um banco de dados no SQL é quando eu tenho um volume muito grande de dados e eu não quero manipular esses dados para passar para a minha aplicação. Então, se eu quero salvar esses dados no formato que eles estão no banco ou pelo menos mais próximo do formato da minha aplicação, quer dizer, eu prefiro usar um banco de dados no SQL. Por quê? Porque a modelagem, principalmente quando eu falo de MongoDB, a modelagem ela tende a se aproximar muito da modelagem da aplicação. Eu não sei te dizer assim o limite. A partir de tipo 10 terabytes você usa um banco de dados no SQL. Porque isso depende muito da máquina, depende muito da quantidade de cores do banco de dados relacional. Então, tem alguns fatores que influenciam muito nessa escolha. E se eu passar, por exemplo, a utilizar um banco de dados na nuvem, por exemplo, SQL Azure, o limite do meu banco de dados relacional vai ser o limite de custo mesmo, porque eu consigo melhorar o desempenho pagando mais, colocando mais hardware, mais capacidade de processamento, mais memória. Então, isso é um pouco relativo. Eu prefiro o meu critério principal para escolher um banco de dados SQL ou no SQL é o formato do dado. Mais do que ter uma medida quando um ou outro vai ser melhor. De cabeça, acho que é meio que de cenário, viu, Gustavo? Vamos analisar o seu cenário, ver as suas queries. Não sei te dizer. Ah, não, mas eu achei muito interessante. Eu acho que no final você falou que não sabe dizer, mas para mim você disse tudo. Para mim ficou bem claro. Ai, que bom! Eu gostei bastante. Obrigado. Com relação aos bancos que são proprietários da Amazon, do Google, que eles têm assim, que são diferentes, tipo, sei lá, o DynamoDB e tal, qual que é a ideia desses negócios assim? Tipo, será que, por que valeria a pena usar eles? Porque para mim, já que ele é tão diferente, sei lá, ele é tão diferente assim, porque para mim, você está pagando para usar um negócio diferente, você vai ficar meio preso àquilo, né? Tipo, para mim, de cara assim, pareceria que não vale a pena. Então, normalmente, quando você escolhe um banco de dados precário, eles têm um formato de dados, o Dynamo, se eu não me engano, ele armazena um JSON. Nunca trabalhei com ele diretamente. O que acontece? Você escolhe um banco de acordo com a sua plataforma. Então, se você está usando outros serviços da Amazon em uma determinada região, a tendência é que você utilize os produtos no provedor que você já está mais habituado. no Azure tem, por exemplo, o Cosmos DB. E o Cosmos DB, ele armazena, é um banco de dados multimodal, então, ele armazena grafos, ele armazena família de colunas, mas ele também armazena JSON. E aí, ele tem uma API do MongoDB e tem uma API SQL, que é a API proprietária. Por que eu usaria a API proprietária? Porque, normalmente, dentro daquele ambiente, ela tem um desempenho melhor. Normalmente, ela tem funcionalidades já relacionadas com outros produtos daquele provedor. Então, esse é um dos critérios para você escolher um produto de um determinado provedor dentro do Big Table, lá na Google. Tem uma série de produtos, cada um com a sua finalidade. Então, o que também pode acontecer é que você está procurando um produto com uma finalidade específica que seja capaz de lidar com um grande volume, ou que tenha uma latência muito baixa ou que manipule dados em um outro formato. Então, estes serviços, normalmente, eles atendem a requisitos bem específicos e além de estar na nuvem, a facilidade de escalar, diminuir a latência de rede. Normalmente, são esses os critérios para escolher um serviço de dados proprietário. Nossa, matou a dúvida na hora. Para mim, ficou super claro. Até uma vez, eu fui no Meetup aqui em Belo Horizonte, e a empresa estava apresentando a arquitetura deles, e se eu não me engano, ou era muito próximo disso, ou era exatamente isso, de que eles tinham parte da arquitetura no Google meio que só para usar o Big Table, porque, sei lá, acho que era super rápido, não sei, eu ouvi o pessoal falar alguma coisa de, sei lá, talvez seja mais rápido, não sei, eu não conheço muito, e até que depois eles até botavam o resto da Amazon, sabe? Aí, tipo assim, porque eles queriam o que queriam usar o Big Table, tal, então, tem vários serviços bacanas, assim, em cada uma das nuvens eu vejo serviços, assim, fenomenais, eu adoro, a plataforma de dados do Google, eu acho excelente, no Azure, eu gosto de todos os serviços, mas, assim, eu falo que meu coração bate forte com o Cosmos DB, tão forte quanto bate com o Heli, e, putz, é um caso de amor, gente, é sério, na Amazon, eu acho o Aurora fenomenal, acho muito legal de trabalhar, na Oracle, o ATP também, eu acho fantástico, eu gosto bastante, então, assim, tipo, também o cachorro vira lata, né, cara, eu gosto de todos. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta relacionada à pizza pra vocês? Claro, fica à vontade. Alguém já disse que gosta de pizza de Alice? Porque eu lembrei de uma que eu não gosto. foi logo eu que falei isso. Mas teve um convidado também que veio e falou, é, não, eu não tô sozinho nessa, eu não tô sozinho nessa. Gustavo, fala que gosta de pizza de Alice. Eu achei que ninguém no mundo gostasse de pizza de Alice, que aquilo era uma provocação só, mas tudo bem. se ninguém gostasse não faziam, né, agora uma coisa que eu não entendo é pizza com abacaxi, né, mas beleza, aí todo mundo tem sua limitação, né. Mas o Gustavo joga a pizza alheia, gosta de Alice e fica jogando a pizza dos outros. É, Gustavo, você não pode julgar a verdade. Mas Dani, uma dúvida que eu tava conversando essa semana com um colega meu no trabalho, quando que vale a pena você se preocupar em fazer uma instância do banco de dados, você se preocupar com backup, etc, e quando que vale a pena simplesmente contratar um serviço? Porque, às vezes, pra determinados casos o serviço pode resolver, mas pra casos muito grandes pode ficar muito caro, ou você tá colocando todo o seu sistema nas mãos de um sistema terceiro. Qual que é a sua opinião aí nesse dilema? Então, tem casos e casos. Porque, olha só, tem situações de negócio onde você não pode colocar os seus dados na nuvem. Então, a empresa é obrigada a ter um data center, a ter a ter os dados em um servidor. Então, eu não sei, o mercado financeiro eu sei que tem essa condição. E eu não sei se dados de saúde também, mas, assim, existem situações onde é necessário ter um data center, ter os dados dentro do Brasil. Esse é um caso que não cabe a nuvem. Outra coisa, tem empresas que já não investiram, que já tem data centers. Então, por que desprezar tudo que está sendo usado e passar para a nuvem? Então, esse caso também eu não vejo vantagens. Mas, tem situações onde o seu sistema, sei lá, uma contabilidade que só, que tem um volume maior em determinados períodos do ano. Será que faz sentido ela investir num hardware que esteja apto a atendê-la quando o volume é muito grande? porque normalmente o volume dela é baixo. Então, quando tem essas sazonalidades de acesso ou de necessidades das aplicações, a nuvem é um negócio excelente. Outra coisa, eu vejo também um problema de cultura. Por quê? A maior parte das empresas está muito acostumada com o CAPEX. Então, ela faz um orçamento de quanto ela vai precisar, paga pelo hardware, paga pela lista do software, faz a instalação e vai tudo bem. E aí, vai sendo utilizado aquele banco de dados que está todo mundo muito acostumado. Eu fico furiosa, mas aí você começa a ver log dentro do banco de dados, bancos de dados importantes para o negócio, dentro da mesma instância tem um log, começa a virar uma salada. Mas por quê? Porque o banco de dados está lá, então vamos utilizá-lo. E quando a gente começa a falar em OPEX, que é o quê? Utilizar, fazer pagamentos mensais, então eu contrato um serviço e eu pago pelo quanto eu utilizei no serviço, eu vejo uma certa resistência na justificativa. Por quê? Porque agora o preço está sempre justificando. Ah, então por que você está usando, pagando X reais esse mês? É muito cultural também essa diferença, né? A gente está tão acostumado a jogar tudo no banco de dados, que aí você vai falar assim, Ah, mas aí eu coloquei na ponta do lápis o gasto com a luz vai ser muito maior ou muito parecido ou eu não vou ter vantagem de pagar o serviço. Mas dificilmente as empresas param para ver qual serviço é mais adequado. Não é tudo que você vai jogar dentro do banco de dados, será que não tem uma camada mais barata? Então precisa ter essa, mudar um pouquinho o pensamento, rever a arquitetura, rever quais são os recursos que são necessários. Muitas vezes não é só o banco de dados. Então você tem uma série de outras coisas que precisam ser revistas e quando você passa por cima desses requisitos, acaba ficando mais difícil de convencer, de justificar. Não, agora você vai pagar mensalmente aquilo que você pagava no próximo daquilo que você pagava no começo do ano. A nuvem normalmente ela economiza bastante desde que tenha essa revisão na arquitetura, desde que sejam escolhidos os serviços certos. eu lembro que quando começou dentre os times de DBA, tem os DBAs que são muito mais focados na infra. Então tem a galera que vai cuidar do servidor, que vai fazer as primeiras configurações e tem a galera que vai instalar, que vai fazer a configuração. Então eu via muitos desses DBAs reclamarem e hoje em dia eu vejo que a maioria desses caras que foram reaproveitados ou que foram contratados por outras empresas, eles são os caras que conhecem as configurações. Então normalmente eles fazem escolhas muito boas, de acordo com a necessidade da empresa, para contratar o serviço conforme o esperado pelo negócio e não aquilo que a gente está acostumado. A gente acaba precisando sair um pouco da zona de conforto e analisar mesmo para ver o que vale e o que não vale. Bom, é uma pergunta que a gente tem aqui. Você precisa otimizar queries com frequência? Quais são suas dicas para escrever queries otimizadas? Pensando aí talvez em um banco de dados relacional que seria um caso de uso mais comum? Sim, normalmente eu preciso avaliar bastante as queries porque conforme o tempo vai passando o desempenho vai mudando. Às vezes as consultas mudam, as necessidades da aplicação mudam, então você acaba precisando verificar, tem que ter rotinas de manutenção. Então é mais ou menos assim, como você vai acessar o dado? Qual que é a sua operação mais importante? Vamos ver as estatísticas? Vamos ver se as ferramentas de monitoração estão me sugerindo alguma mudança que pode me ajudar? Então de tempos em tempos eu gosto bastante de parar e ver as queries. Eu faço algum, não gosto de fazer sugestões de índices logo que eu crio o banco de dados. alguns são meio que inevitáveis, alguns são meio intuitivas, mas conforme o banco de dados vai sendo usado eu gosto bastante de parar e ver as estatísticas, ter rotinas de manutenção, verificar como que a informação está sendo acessada. Quanto mais índices eu crio, provavelmente eu vou começar a ter degradação de desempenho na inclusão. Então é super importante parar e ver como que eu estou acessando essa informação. Ah, estou fazendo, por exemplo, inclusão em tempo real. Cara, eu não vou criar isso. Então eu preciso pensar nas estratégias para acessar, para ter o melhor desempenho. Então por isso que eu gosto muito de ficar perguntando tipo, cara de negócio, como que você vai usar essa tela? Quando eu faço um modelo, normalmente eu já quero ter uma ideia de como que aquilo vai ser usado porque depois fica muito mais fácil eu entender e ver as otimizações que eu preciso fazer. outra dica que eu dou é não despreze as ferramentas. De vez em quando, por isso que às vezes me chamam de DBA Nutella, porque eu acho que as ferramentas, é sério, as ferramentas gráficas, elas me ajudam a ser mais produtiva. Então se eu tenho uma ferramenta gráfica para eu ver o plano de execução da minha query, cara, se você não tem prática, usa a ferramenta gráfica, vê onde está tendo o gargalo, vê se você não consegue mudar aquele pedaço da query. Porque quando eu começo a ver a query em pedaços, quando eu começo a ver como que essa query está sendo executada, fica mais simples de eu procurar soluções, porque eu consigo ver qual a etapa está demorando mais, consigo ver quanto tempo demorou, qual recurso está sendo consumido. Então não despreze as ferramentas. Eu acho um absurdo a gente ficar fazendo essa coisa de tem que ser Nutella ou tem que ser raiz ou whatever. A gente tem que fazer as coisas da forma que é mais fácil para a gente. A gente teve um episódio aqui sobre aprender, aprender e cada um tem um jeito, né? De aprender, cada um tem um jeito de ver as coisas de uma maneira mais fácil. Então vamos parar de ficar se julgando. A gente pode, eu deixo eventualmente o Gustavo julgar a pizza, mas é só também. A gente não julga mais nada aqui. Se você tem ferramentas que facilitam o seu trabalho, que te ajudam a fazer as coisas, se você não gosta disso e quer fazer de outras formas, beleza, bom para você, mas, né? Vamos parar de julgar os amiguinhos? Eu juro que eu vou tentar. Tem gente que tem uma baita facilidade, mas assim, quem está começando, no momento de pressão, nada como uma ferramenta que te ajude a visualizar da melhor forma possível. Uma coisa que eu gostei bastante do Neo4j, eu brinquei um pouquinho com ele, foi a questão de você poder justamente visualizar os grafos, né? O banco de grafos, para quem não conhece, é como se fosse um monte de bolinhas conectadas umas nas outras. Cada bolinha é alguma coisa que você está armazenando, né? E as coisas... Nossa senhora, tá difícil, peraí. Caraca, é muito difícil explicar uma coisa grave. Um banco de grafos... Desenvolvimento conseguir entender. Tem umas bolinhas e tem umas setinhas que conectam umas nas outras, que são os relacionamentos. E aí, o Neo4j, você conseguia ver as bolinhas, os relacionamentos, você conseguia dar um zoom numa bolinha que estava mais cheia de relacionamento, um zoom out para poder ver o que estava acontecendo como um todo. Eu, particularmente, achei essa parte do banco de grafos bem... Do Neo4j, especificamente, né? Muito legal, muito visual, porque o SQL é aquelas tabelas, né? Um monte de tabelas. Mas o banco de grafos, não, era mó bonitinho e tal. Eu sei que é muito difícil tentar explicar um banco de grafos online, falando só, mas eu juro que é legal. É uma das coisas que eu mais gosto do Neo4j, a visualização do grafo, a visualização dele ajuda muito. Então, é uma das coisas que ele é fenomenal. Além dele ser muito rápido, do Neo4j, especificamente, ele é bem rápido nas consultas. Eu gosto muito, né? A visualização realmente impressiona. Ah, outra coisa. Quando eu falo de queries, de atimização de queries, no MongoDB, ele tem agora uma ferramenta chamada MongoDB Compass. E o MongoDB Compass, ele ajuda muito, porque quando eu falo de um banco de dados no SQL, eu não tenho um esquema fixo. Ou seja, eu posso ter um documento JSON que tenha um atributo chamado nome do cliente. E dentro da mesma coleção, eu posso ter um outro documento JSON que não tem o nome do cliente. Tá tudo bem. O problema é que às vezes eu vou fazer consultas e a quantidade de documentos, por exemplo, começa a não bater. E o MongoDB, ele tem uma das possibilidades do MongoDB Compass é você analisar o esquema. Então, você vê, ah, eu tenho 10 mil documentos que têm o nome do cliente e tenho 30 mil documentos que não têm o nome do cliente. Ele tem uma outra tab também, ele permite ver o plano de execução das queries. Isso ajuda pra caramba. Outra tab dele que eu também gosto bastante é ver quantas vezes cada um dos seus índices foi utilizado. Porque lembrando que o índice é excelente para fazer consultas, mas ele pode custar muito caro na inclusão. Então, poxa, eu criei um índice que nem foi usado ou que foi usado 10 vezes no ano, ah, então vamos apagar esse índice porque ele só tá trazendo um problema, só faz a inclusão ser um pouco mais lenta. Então, sempre tem ferramentas pra ajudar e eu acho que o primeiro passo pra utilizar qualquer query é veja a sua ferramenta, veja as informações que ela tá dando. Então, eu comecei a ver que uma etapa não tá legal, vamos melhorar essa etapa. e vai passo a passo porque eu acho que a gente coloca um certo peso, né? Ah, eu tenho que resolver o mundo e a minha query que demora nove minutos ela tem que passar pra dez segundos pra eu ser uma boa DBA. Legal. Quanto de memória tem seu servidor? Então, o servidor é mais ou menos. Tá, em que horário você vai fazer isso? Quanto tempo você não reorganiza ou não reconstrói os seus índices? Quantos índices você tem? Qual é a sua operação principal? Então, antes da gente criar, assim, essas ilusões de que vamos otimizar o mundo a gente precisa ver qual é o hardware como são as rotinas de manutenção ver como que esses dados são acessados e ver o que as ferramentas te dizem e aí, passo a passo a gente vai conseguindo trazer melhorias, né? Nada de sair chutando o mundo e falando ah, vou melhorar tudo agora. Eu adorei o MongoCompass by the way ele é muito mara saudades, inclusive. Eu ia perguntar pensando nas ferramentas que você usa para fazer as otimizações elas não te falam assim tipo ah, essa query está ruim ah, esse índex não está sendo utilizado com tanta frequência e saudade sendo mais custoso colocar coisas novas no seu banco então, como é que é o processo de fato de fazer uma otimização? Então, você vai olhar para as estatísticas vai olhar essa ferramenta é mais uma coisa de feeling ou coisa assim como é que você faz esse passo a passo? Então, a primeira coisa é ver o que é realmente importante para o negócio porque às vezes tem uma query lá que está demorando muito mas ela nem é executada é executada uma vez por ano e não tem problema ela demorar 10 minutos então, o que realmente é importante? O meu segundo passo é ir olhar o que realmente não está sendo usado no MongoDB você consegue ver que o índice por exemplo não foi usado na SQL também você consegue ver que tem índices que não estão sendo usados quando eu estou trabalhando com a SQL Server primeira coisa vamos ver as rotinas de manutenção essas estatísticas estão atualizadas qual o tamanho dessa tabela como que ela está sendo acessada porque aí eu já consigo ter uma ideia do que eu posso fazer para melhorar às vezes a tabela tem índices os índices são corretos mas não rodou nenhuma rotina de manutenção a tabela foi crescendo os índices foram ficando ineficientes então eu procuro sempre dar uma olhada como estão essas rotinas de manutenção às vezes também um dia eu peguei um cliente que tipo ele tinha dados de 10 anos e ele só acessava os dados do último ano poxa então vamos tentar dividir e ver aqui o que a gente pode deixar na tabela principal se a gente pode criar uma outra tabela se a gente pode particionar essa tabela e deixar os dados antigos em uma partição os dados mais acessados em outra partição eu costumo verificar as queries mais importantes então a primeira coisa que eu sempre vejo com as queries mais importantes plano de execução vamos ver o que eu consigo melhorar na query analisando o plano de execução dela e isso pra qualquer banco tá gente tanto o banco de dados relacional quanto o NoSQL eles tem normalmente ferramentas pra você ver o plano de execução então vê o plano porque aí você consegue ver passo a passo como aquela query tá sendo executada com o plano de execução eu já tenho alguns insumos pra pensar opa será que esse operador é o melhor neste cenário e gente eu nunca lembro quais são os melhores então documentação é sempre minha aliada poxa tem um pedacinho ali que eu não sei melhorar então vamos dar uma olhadinha na documentação ver o que me diz ver se tem alguma outra coisa que eu uso muito no SQL Server tem as DMVs então eu tenho algumas que eu guardo no papel mentira eu guardo sempre no script eu ia falar que eu guardo no papel mas é mentira eu tenho alguns scripts também que me ajudam a analisar o banco de dados então tem assim são sempre esses passos essenciais assim o que é mais importante qual é o plano de execução das queries mais importantes como estão as rotinas de manutenção e aí eu começo a refazer a query posso indicar índices ou posso pedir para excluir índices de acordo com a operação principal e aí eu volto qual que é o plano de execução conseguir melhorar vamos ver se eu tenho alguma ferramenta que me mostre o que eu posso melhorar quais são as configurações do banco que eu consigo ajustar para ter o melhor desempenho e aí às vezes acontece de você fazer tudo isso e não conseguir melhorar ou porque o seu servidor não é adequado ou porque a camada de serviço que você contratou na nuvem não é adequada para aquela demanda e aí é o momento de você chegar esse momento é triste hein gente quando você chega e fala assim olha eu tentei tudo então precisamos de mais memória ou precisamos de mais cores ou precisamos de um outro serviço acho que é isso que eu lembro agora assim tipo excelente Dani ah dica gente uma coisa importantíssima cada um tem o seu meio de analisar as queries quando você achar o seu comece a anotar eu tenho uma série de scripts e é legal porque assim os meus scripts foram crescendo com os scripts também que eu fui achando na internet tem scripts de amigos meus alguns né alguns amigos assim que aliás querem aprender sobre Tânim eu já indico logo de cara o blog do Fabrício Lima o blog do Dirceu Rezende o blog do Fabiano Amorim são fantásticos e eles tem disponibilizam no blog vários scripts várias dicas de Tânim então são três fofos e são três feras maravilhosos façam seus scripts a dica é esse script foi bom pra mim comentário usei esse script para analisar índices e salva essa query sempre tenha os seus scripts do coração guarda e aí compartilha coloca no GitHub você vai descobrir que tem várias pessoas que vão te ajudar tem várias pessoas que vão dar palpite nos seus scripts aliás eu preciso colocar os meus no GitHub e é super legal isso essa é uma das coisas que trabalhar com banco relacional tem de facilidade porque tem muita gente boa divulgando muito script muitas dicas bacanas o caso por exemplo do MongoDB cara tem muita coisa no site da MongoDB tem vários vídeos no MongoDB World esse ano eu assisti duas palestras falando sobre Tânim falando sobre esquema design foi um assunto bem forte mas também tem muitas dicas no site da MongoDB tem até um curso falando só sobre performance então tem muito material tem a Mongo University eu fiz uns cursos com eles é bem legal gente o episódio tá muito bom mas em Facebook tá chegando ao fim Dani muito obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre banco de dados é um assunto super em alta e tá bem coerente com o último episódio que a gente fez que é sobre engenharia de dados muito obrigada por ter vindo compartilhar com a gente lembrando pra pessoal que tá ouvindo se você quiser saber de todos os links e dicas que a Dani deu vai lá pro nosso site que vai tá tudo lá e você pode estudar um monte e ver tudo isso que foi dito nesse episódio ai gente agora eu tô apegada a vocês eu não quero ir embora ai faz parte mas se a gente fizer um episódio muito grande ninguém vai ouvir a gente é verdade mas não chega eu falei que eu falo pra caramba né então gente o tempo passou assim que eu nem vi foi excelente obrigada eu tô super orgulhosa eu vou ficar super convencida porque eu estou no pizza de dados ah uhul tudo me aguenta mas gente adorei obrigada vocês são lindos assim eu super escuto vocês e assim de verdade tô muito feliz de estar participando o prazer foi nosso então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse pizza de dados sobre banco de dados então é um pizza de banco de dados e é isso aí um beijo tchau beijo gente até a próxima você acabou de ouvir mais um pizza de dados você pode encontrar mais episódios no itunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau 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 tchau